Fala aí pessoal aqui é o Hypnose vou mostrar para vocês agora o gameplay de uma classe Oreo então vamos começar aqui eu já tinha criado um Oreo aqui né selecionei ele aqui eu vou fazer ele para a gente ver como é que funciona o modo história do Oreo e quais são as classes que a gente vai ter e como que fica essa game play das classes né olhados aqui primeira classe vou fazer de todos esse aqui é o primeiro e espero que vocês gostem do joguinho Lost Ark né uma olhada como é que ele vai funcionar eu vou deixar rolando as cutscenes aqui já começa jogando aqui no meio do coliseu que cabuloso é um cenário ideal para o Oreo aí sempre botar um escravo aqui né mano Mano esse bagulho russa é muito fera vamos lá então Então esse aqui é o gameplay do Oreo vamos ver como é que funciona a quest de história é dele né tá pagando um monte de sapo aqui velho a gente tá pagando sapo pra caramba aqui velho É sobreviver lutando vamos lá então o bicho tá vindo testando a porta dos malucos aqui ó bicho vem testar aqui sentando a porta dos malucos aqui ó de boa as missões basicamente tem que ficar vindo aqui ó seguindo esse escudozinho aqui em cima ele vai te liberando outras missões tem que ter algumas missões que você tem que aguardar o tempo não adianta você queira querer pular aqui ó peguei aqui ó agora tem que caminhar aqui tá pagando sapo aqui velho se você vai abrir esse mini mapa né vamos seguir aqui vamos seguir aqui vamos lá tá lá what the fuck a arma né olha aí a fé velho modo berserker aqui vamos só vamos é o peão leve aqui vamos que vamos agora com essa parada gigantesca aqui quero lutar matar os cara aqui eu vou pegar minha armadura os malucos quer me cagotar aqui então vem então o massa do berserk pessoal e do orion aquele bicho é bruto cara gigantão aqui bicho tá arrastando aqui a espadona aqui vou ter botado o nick de zaraki que empate aqui vamos opa apatando espaço aqui você tem tipo uma esquiva né essa esquiva ela carrega aqui durante alguns segundos e tal você pode estar utilizando ela todo o tempo pra dar o um dash e escapar das esquivas em área dos bichos vamos lá vou pegar um pote de hp tem esses bichos aqui tem que matar quatro deles então vem clicando no amostra tem um ataque básico né eu vou usar o q o w e o e finalizar com o r bicho forte pra caramba ae foi galera fumo vambora bota 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 quando tem essas tretas ai toca musiquinha falei nossa na moral que jogo doido oi 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 tem xingou a mãe de alguém oi 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 vou tentar não errar não cair nem a magia dele hein vamo vamo bota o perfect aqui vêm macaco loco opa batei em quem batei em quem Ah, eu toquei isso no balco Já levou um Slash ali e ficou tonto Aceita que é Hypnos, o destruidor de macacos Sabia que não ia ser fácil Tem que cair em cima de mim né Slashdown Quebrou, agora só apanha E aí E aí E aí Bom, já é fácil assim, não tem tanta dificuldade nesse começo dele Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente né E o velhinho lá nessa porta que não falou que ia ter que sobreviver aqui né Está morgado aqui velho Vamos lá, levanta aí, vamos embora Vamos ver uma nova Bora, bora, bora Ganhou uma skill nova aqui, vamos ver o que ela serve Galera, reclamam aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Sword of the Death Olha aqui pra ver Olha esse facão irmão Vai dar o que? Vai matar aquele macho, aquela glaive, não é nem uma glaive é Sei lá Aquela espada gigantesca lá, agora peguei um Sword of the Death, uma espada gigantona de duas mãos Vamos bater na cara dos malucos Scenário do gelo Isso é Shubyorda o que mano Tá bom, tô ligado Bom, a mulher falou ali que De tudo ali Essa galera tá enchendo o saco aqui velho Eu quero testar a minha espada sua é da Feodaf Vem Vai ter que matar 15 E conversar com 3 corpos aqui pelo que eu tô vendo Então vamos destruir Esses bichos Beleza Só na minha frente maluco O cara atrapalhou o bagulho aqui, vamos aqui na frente É, ia ser muito fácil se deixasse Vem cá, vem cá Deixa eu conversar com o meu parceiro aqui Salvei um, tem que salvar mais dois E aqui The Walking Dead Toma Mais um, mais um pessoal Vem, vem, vem Vem, vem Sai esse aqui novo aqui, ó O A Tipo, ele vai pra cima Tipo, um dash Oi Falou primo E aí 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 Vou matar 10 soldados agora, vou botar um pouquinho aqui É pessoal é bem fácil assim vocês não tem tanta dificuldade não Isso daqui maluco me dando KS O que mano, aqui é Hypnose War Morre Agora tenho que entrar na Tumba of the Death Na frente O que vai ter aqui será As meninas ansia Tretinha Quem é que vai cair do pau aqui Mais zumbis, mais zumbis Porra Espera ai Vou pegar meu fone aqui maluco Lvl 4 Lvl 4 guys Ó Tipo um mini agora Ah Mas você batendo nessa velocidade ai Você pensa que vai me acertar Como é que acertou? Vem aqui então O bicho cansado É pesado Tchau 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 Basicamente ele só tem esse ataque para frente dele Nada demais para a gente Peguei um lelmo antigo Manda essa espadona Vamos dar esse aqui Massa Escreve-se 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 Tchau, tchau. Aqui eu estou só seguindo mesmo, só com a quest de conversar Agora tem que matar uns Hunters aqui Não tem esses caçadores aqui Só isso Hunter diálogo Vamos ver o que que é Ah vai virar Bikuda Eu vou pular dessas conversas para não ficar tão grande o vídeo Vou deixar só as cutscenes de boys mesmo Diretor Braeno Bareno Ah só tinha um maluco me ajudando aqui Que isso Que isso Que isso Que isso É vamos ver Estão andando mais rápido Doze segundos andando mais rápido Acho que se eu matei ele Aí ele dá tipo esses mini buff aí quando você mata alguns monstros eu acho né Vamos ver o decorrer do tempo aqui Vamos lá Tem que matar esse Fudu Murano aqui Toma Vai dar o que? Aí outro Speed Vamos embora Vai dar o que? É Agora tem um capirotão ali embaixo É perfeito Essa galera me ajudando aqui O caderno é bom que eu estou indo mais rápido Os caras tudo aqui com os nomes russos Bizarro Valeu A tal de boy shiro É Mas deu ruim porque não contou a quest para mim que estou na ptr Mais Então não foi tão bom não Quebrar de novo Pelo menos do boy se contou Já não adianta Mais um Mais um Mais um Mais um Contou o respawn é rápido Da bagulha Bate não Bate não Bate não Oh maldito Aí foi Sai do Grunão não Quero brigar com ele não Posso apresentar-se Brad Erhard Jrett Siriona Na calça nova, agora a gente tem que subir para encontrar o tal de load ram para conversar com ele Vamos trocar ideia de load ram Pessoal é muito massa sim, até então o gráfico do jogo é muito bom Mas que ele seja no servidor de fora ele tá com ping legal, dá para jogar tranquilo Lembrando que vocês tem aí desconto usando a palavra hipnus, todo em maiúsculo Vocês ganham 30% de desconto no no ping e me ajuda e se ajuda Ganha aí o seu desconto aí para tu jogar comigo aqui Vou jogar sozinho se tu quiser também, vambora Vamos matar agora 15 Esse bicho aqui, homem morto Opa, ganhei outro buff aqui, cara Skull, strength, recover Opa, temos skill nova É aqui segurar o S, vamos ver o que isso faz Bem-vindo, bárbaro do diabo O famoso bárbaro do tornado aqui, falo valeu Eu vou bater em ar em Sabia, velho Aqui pode ter para o Blizzard Falou com o S, valk é o tiny Assing irmãoschaft letam lá Dulcem sabia mais De pamięta Aqui Galinha e que Menina Cuidado Quer dizer que Jab AP Me Falou o E Sa Gu AS. vra Quantos Obs cucumber Der O M Flam Fisa de tempo Já sabe né Boyzinho Boyzinho? A mãe desse safado Caralho Só vem irmão Só vem Feidou Bora aqui Demônio Sai Vamos trocar com vocês não que é perca de tempo Quebrar esse pé Vem 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 Temos Pode afastar aqui Brincada ali Arma do gelo agora Vem 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 ào Tô mandando esse bolinho de gelo aqui A gente completar a missão tem que matar 20 deles Tô atendo um pouquinho e depois eu compro mais que é melhor Não sei se eles lura até onde Mais um Muito bom O coração Agora vamos contratar equipe na trita Tudo pronto Onde tem que colocar essência no altar E aí O que é que a Círião E aí É 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 Criei aqui, sem tanta dificuldade, o mais interessante é a arma, agora eu voltei para uma prisão aqui que a gente estava no começo, pela lógica ele está reportando a história que a gente fez ali na parte dele, vamos dar uma olhada lá como é que vai ser Isso aqui são as outras classes, tem esse momento de pré-história de cada pessoa, a gente está fazendo a do oro, trazendo de todas as classes aqui no canal, vídeo é um pouco extenso mesmo Esse é bem interessante, mostra para você, se você vai gostar fácil ou não, vai chegar na parte de seleção ainda que vocês vão ver como é Matar 5 bichão desses, opa opa, o orb aqui galera, passar por cima, speed A festa de skill é muito forte, peguei skill nova, vamos testar aqui o D Caralho, só aceita Corre, vai mais um O que é isso? Olha esse target aqui O que é isso? Vê se você bate rápido ou seja aleatório que drop Vê se você bate rápido ou seja Aleman? O que é isso? O que é isso? Relíquia O que é isso? Não sei não Tá só item de crash É lógico que ele ia ser item de crash Tá só item de crash É lógico que ele ia aparecer item de crash Aqui é o item de crash E aí o chuteiro e razão e aí eu vim 30 eu vou pular eu quero ter surpresa o que é Ah, o jogo está de parabéns, gráfico fantástico Sendo servidor russo, leveza Tem algumas estabilidades Sai, não vou tocar não É quest Tem uma roda de foguinha aí Não, 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 não O que é isso? O que é isso? É muito muito Eu não sei o que é Deixar a defesa O lor comandante já está fazendo a segurança Vamos começar a fazer aqui Tem que matar mais 12 demônios Será que tem que quebrar isso? Tem Quebra isso O bom é que eu respawo bem rápido Então toma Porém Tem que larga Não tem que larga É muito Tem que larga Esse vídeo aqui pessoal Vou colocar no canal como longplay, então eu devo colocar também apenas só a guia de classe editada Então para quem está vendo vou deixar esse aqui como longplay, vou matar 4 demônios desse aqui O maluco está me ajudando 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 aqui Aqui é arma nova Arma do lobo É a mesma coisa só que muda um pouco o brilho Sei lá Vai pegar uma com desenho diferente aqui a gente pegou a normal e depois pegou essa aqui do gelo e agora a gente tá fazendo de floresta né Floresta? Opa! Talvez seja o outro próximo boss que a gente vai enfrentar Ah! Aquele maluco lá do folgado, deixa eu pegar o velhinho Ah, ele sumonou outro bichinho lá, ele até agora covardou, esse aqui é o novo galera, bora ver Ah, caralho, falou, valeu, um redemoinho de fogo aqui Tô muito forte aqui, falou Que doido velhinho velhinho Toda essa porra agora O velhinho massacrou ele agora é nóis Guerra que maroto Cenário de tropas Cara, parabéns, cenário incrível Ah, espada fraca de prisioneiro, não quero ela não Aqui não Aqui é azul velho Tem que matar tudo em galera 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 Feito um novo aqui Tá errando aqui no S, que preguiça de segurar A velocidade, a Glossysmower Cara, esse skill aqui é foda E aí velho Muito bonita Virei aquele altar do gelo, agora a gente liberou esse altar Só vem com essa espada Eita ferro Quem é que vai peitar aqui Mano, olha isso, a arma do gelo quando você aquece ela fica do fogo Tô batendo tanto que tô batendo no vento Entrando no skill aqui, foi pagando Cara, que espada doida Vem, vem, só vocês aqui Vou agrar tudo aqui é melhor E olha que doida, quando você bate com a espada Eles ficam congelados É muito roubado Um cenário muito bonito também Exército de monstros aqui Esse aqui é que apareceu naquele streaming que a gente assistia antes Esse cenário das pontes aqui O que é isso? Ficou 10 Ficou 10 Não vai dar o que? Salvei, salvei A espada aqui que congela tudo aqui é muito doido Olha isso Olha isso, que louco Colocou no bolso aqui o Mulegen Tá brincando aí galera, que também gosta de estimular a gente pra caramba Não adianta ficar trocando com esses bichos aqui não Vamos subir, vamos subir Só pra abrir caminho mesmo Esse é esse momento que você tem que bater pra liberar aqui né Bata tudo mesmo velho Só botar mais um Alguns tipos de mob só Caraca 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 Espera pessoal Acapei, vou continuar aqui Muito fera essa escalada do castelo Foi muito no ato 3 do Diablo O mapa da Torre que parece muito isso daqui Vou pegar no trono aqui Será que ele vai fugir de novo? Vai não, cara, Drake Bate nele Ele bate em ar aqui, mas bate nas costas dele pelo vice A bola com o perseguidor aí É um mini Diablo Quebrou, toma Que bom quando ele quebra É o momento de você chegar e combar Você comba com tudo que ele não aguenta Corre Ferro Carrega a skill da espada E dá o skill especial Muito fera Agora vou levar esse dano Ai merda Você que sai do escape ali A bolinha dele aqui é só ficar um pouco longe Para quebrar a defesa dele Para usar de novo as skill com As marcações no chão é bem fácil de você perceber E assim, dá para escapar tranquilo É, 50 minutos de vídeo aqui Atamos o Drake Pelo nome, às vezes o nome dele é esse É, não tem como escapar A gente tem que assistir essa animação aqui É... Não tem como escapar Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu, eu Eu... Eu, eu, eu Pessoal, a partir dessa parte aqui do vídeo, que eu vou mostrar agora pra galera que não quer pegar o gameplay completo do Oreo A partir desse momento aqui, você pode estar fazendo uma pré-seleção das subclasses que você tem em cada classe do jogo Então, ali a gente encerrou a história do Oreo Pra quem gostou, vai ter a história completa aqui no canal Você pode clicar lá no link que vai aparecer aqui acima Vou clicar na parte de baixo aqui do canal que vai ter as categorias e a playlist mostrando todo o andamento do Oreo Pra quem quer apenas conhecer a classe, esse aqui é o momento de você ver quais são as subclasses do Oreo Então, eu vou estar mostrando pra vocês Esse cenário, pelo que eu vi, se repete nas outras classes Aqui vai dar pra mostrar exatamente como que funciona Olha que fantástico Aqui quando você chega no level 10 do jogo Você vai ter que escolher que caminho que você vai seguir Seu personagem Ele vai abrir o book da profecia, vai escolher qual novo destino do nosso guerreiro Beleza, vamos ver Agora ele consiste em três subclasses Pode ser a classe Berserker Que eu vou mostrar pra vocês A classe Tunker Que é Warlord Você pode ver aqui que ele é mais uma classe suporte E a classe Destroyer Que é uma classe bem ataque com uma defesa É mais um É um Zerker também Só que com machadão Que é um dano bem alto E uma defesa razoável Mas controle ali Então, vamos mostrar primeiro a classe Zerker Aqui pra vocês Tem um preview dela Esse aqui é o preview da classe Berserker Beleza Então, vamos dar uma olhadinha nela aqui Vamos testar ela Aqui, no modo de que você chega aqui na Vai escolher qual classe Você vai seguir no jogo Você pode sumonar monstros e boss Eu vou fazer a parte de boss Pra gente poder dar uma olhada Como é que fica Vou sumonar os boss aqui Ele fala aqui Quando eu encher a barra Que eu posso apertar a letra Z Que ele vai usar o especial Modo Berserker Então, as skills clássicas São aqui, o Q Combo de Q Combo de W Combo de E Combo de R Que são as skills básicas Você dá Ele fica stunado assim E as skills de ataque Da classe Berserker Esse martelão Você vai correr assim também Como o Bárbaro do Diablo Você vai ter o D Que vai dar assim Tipo Essa rodada assim Com chama, né E tem um F Que ele vai fincar a espada no chão Olha lá E quanto mais você segura O chão vai pegando fogo Lembrando muito O Blader do mu Então Eu tô tentando montar aqui Pessoal Pra encher minha barra de fúria Ali, ó Pra gente ver o modo Zerker Do personagem Quanto mais você bate nos monstros Mais você fica próximo De aumentar a fúria Do seu personagem Pra tu ver Eu tô batendo nele Já tô quase matando Sem encher a fúria Beleza, ó Piscou o olhinho ali Aperta a letra Z Pronto Agora sim Nós vamos entrar no modo Zerker Moleque Então esse aqui é o modo Zerker Dele, ó Batia mais rápido Bate mais rápido O boss nem durou, ó Eu vou usar isso aqui Pra vocês darem uma olhada, ó Aumenta de velocidade Insano Deixa eu ver se eu consigo Sumar o outro boss Enquanto a gente tá carregado Olha, tem um carregamento Ali de De look Ali Olha a diferença Do Bzerk Pessoal É muito monstro Vamos Se ele der tono O boss Com isso Olha isso Olha isso A gente praticamente Quase matou Outro boss Só no modo Bzerk Vou matar ele aqui Pra gente poder dar uma olhada No outro Beleza Então Vou mostrar pra vocês Aqui é o corto Bzerk Vamos trocar de classe Aqui Vamos pegar o Bordlord Bordlord tem um negócio De tanque Aqui no Z Ele tem um shield Que protege ele Durante dois segundos Momentos defensivos Aqui você tem que usar ele Parece E o X Ele maximiza A sua defesa Também É mais ou menos É Vamos dar uma olhada Nele aqui Aqui é o estado normal Parece que ele pode Tanto escolher Essas duas formas Modo doble Tem aqui E o modo normal Vamos tomar um boss E um procedimento Esse aqui é a parte Um pouco mais tanque Tá pessoal Warlord Ele ataca assim Ele vem com o escudão Também Quebrou uma defesa dele Puxa as correntes Não é pra trazer os mob pra perto Ele deve lurar bastante Aqui o F dele Dá um ataque de raio Então basicamente Ele é bem brutão Tem uma defesa bem alta Vamos ver o que ele consegue fazer mais Enquanto eu estou carregando A barra de esquiva Vou bater com o ataque básico Eu acho que sobe mais rápido Bom Eu acho que eu carreguei ela aqui Deixa eu ver como é que faz Pra usar Eu vou apertar Z Apertei o Z Eu uso o modo Dessa aura defensiva Aqui ó Eu fiquei mais lento Em compensação Ele não consegue me atacar muito Vamos ver se tem como Trocar pro outro Tem Ó Esse aqui já é Um stun que ele dá em área Protegendo tudo Você não se movimenta Mas você trava tudo Que está em volta de você A equação ele consome bastante Da energia aqui Então Um é uma defesa mais pessoal E esse outro é usado mais Em quantidade de grupo Pra sua PT Bater junto com você Interessante Esse aqui É o Warlord Próximo Vamos ver o Destroyer O Destroyer também carrega o Z dele Vamos ver o que ele é capaz de fazer Olha que machado hopê É bruto Nossa senhora Como É galera Destrói aqui Acho que a gente vai matar esse boss Sem nem chegar na ult Bate dele Ataque muito forte Olha isso Olha isso O bicho pega as pedras do chão E bate É Boba E Consegui Bi Isn't Bi Bi quando ele junta os 3 ali, ele maximiza o dano do machado olha lá, você maximiza e fica mais forte, é muito forte quando você combo aqui com as skills normal, mais as skills de quebrar o chão você vai juntando as bolinhas aqui e vai aumentando seu ataque bem mais quando você acumula as 3, você pode selecionar seu dano em área então eu vou chamar de novo aqui para ver se a gente consegue fazer isso eu estou batendo com o Q, deixa eu ver se tem que bater alternado aqui é, eu estou usando só as skills aqui de gelo só carreguei as 3 vamos lá Entendi pessoal, você ganha mais dano quando você junta as 3 bolinhas Você vai ganhando mais dano Depois você vai combar com a quase skill vermelha Você vai quebrando isso aqui praticamente Ataque o inimigo com Gravlet Core e Gravlet Gauch Core e Gauch É tipo assim, ele vai usando as três composições aqui Tanto essa quebra com gelo E essa outra quebra dele com esses ataques aqui de área Essa aqui ó, de terra Aí você vai defender, dependendo do momento que você tá Você escolhe qual que você vai atacar Qual vai ser a área que você vai atacar Então, basicamente é isso aí Pra quem chegou aqui e viu Quem quer ver toda a transição do Wario O vídeo vai tá completo aqui na sessão de Longplay Que eu vou tá criando aqui E aqui é mais ou menos pra mostrar pra vocês As classes do Wario, né Pode escolher entre Berserk, pode escolher Warlord Pode escolher esse, como é que é o nome desse aqui, man E o Destroyer, que é uma classe mais DPS Dessa classe Master, que é a de Wario Então, quero agradecer a todos vocês que acompanharam aqui o vídeo Que gostaram do vídeo Deixe sugestões Eu vou tá trazendo as outras classes também Se inscreva no canal Marque-se de notificação Que vamos ter vídeos Bem mais vídeos assim Do Lost Ark Também temos vídeos de Icarus De Eternal Magic E outros jogos no canal Pessoal, um grande abraço E até a próxima